Respeita o brilho Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim A verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Oh, meu bem Nem parou pra pensar em nós É pra se acabar tudo Às vezes procuro entender Por que você me faz sorrir Desculpa e já não cura mais O coração que vive a sorrir Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim A verdade não há A verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Não entende nada do coração de alguém